3, 2, 1. Então, bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo o vídeo. Estou aqui na escola com duas alunas, né? A Júlia e a Yasmin. E aí eu vou explicar um pouquinho o roteiro 8 do segundo bimestre de filosofia. E aí as meninas vão acompanhando, né? Junto aqui. Então, o tema desse roteiro é uma introdução à teoria do indivíduo. John Locke, Jeremy Baton e Stuart Mill. A habilidade a ser desenvolvida é questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária. Então, nós vamos observar nesse roteiro três personagens que são importantes e que vão trabalhar essa questão da individualidade, do indivíduo. Não do individualismo. Então, nós temos que ter essa ideia. Individualidade e individualismo. Então, a individualidade é importante. Porque cada um tem a sua característica, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu modo de ser, né? Como se desenvolve. Outro aspecto é o individualismo. Então, ser individualista é achar que não precisa dos outros. Isso é perigoso, porque nós somos seres sociáveis e sociais. O que quer dizer isso? Ser seres sociáveis e sociais é que nós precisamos das outras pessoas. Mas, temos nossas características individuais, características próprias. Essas características, elas podem ser físicas, ninguém é igual a ninguém, né? Ou podem ser características ligadas à intelectualidade. E aí, nós vamos começar discutindo um pouco essa questão do indivíduo. E aí, eu já lanço a primeira atividade, atividade 1 aqui, no roteiro onde está escrito leitura e atividade 1. Ele começa assim. No cotidiano, desempenhamos alguns papéis. Como, por exemplo, somos filhos, irmãos, amigos, estudantes, no caso, professor e entre outros, né? Com o passar do tempo, mudamos nossas atitudes, gostos e até as nossas manifestações de afeto. Então, a gente tem essa relação com o tempo, espaço. Ainda assim, podemos afirmar que somos os mesmos? Então, de quando vocês nasceram até hoje, vocês são as mesmas pessoas? Sim ou não? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Vamos refletir essa ideia. E depois, nós vamos caminhar. Então, somos os mesmos desde quando nascemos? A partir destes diferentes papéis que desempenhamos e na passagem do tempo, relatem em uma folha, no caso, no caderno aí, quais condições nos permitem afirmar que ainda somos o mesmo indivíduo de uma década atrás. Então, vamos pensar aí. A maioria de vocês está entre 16, 17 anos nessa faixa etária, né? Alguns um pouco mais, outros um pouquinho menos. Mas, em uma década, em 10 anos. Por que 10 anos? Porque é a parte onde começamos a tomar consciência das coisas. A partir dos 6, 7 anos, né? Vocês já têm memórias das atitudes, dos atos de vocês. Então, nessa última década, você se considera o mesmo indivíduo? Você acha, se permite na condição de ser o mesmo indivíduo? E aí, eu tenho três pontos, né? Que vão nos ajudar a refletir, a pensar sobre esse aspecto. Então, vamos dar um tempo e aí, para a gente já iniciar essa atividade. Então, pessoal, só concluindo aqui a atividade 1. Nós temos a pergunta como podemos nos reconhecer como indivíduos. E, ao lado, algumas formas de pensar como indivíduo. E aí, na atividade 2, do roteiro 8 aqui, nós vamos fazer um trabalho de pesquisa dentro da filosofia. Considerando as determinações históricas, pesquise os filósofos que, no século XIX, refletiram sobre a condição dos indivíduos no contexto de uma sociedade liberal. Então, é importante ter essa ideia, saber o que é uma sociedade liberal. Então, não é uma sociedade que pode fazer tudo, mas é uma sociedade onde existem algumas liberdades, como, por exemplo, liberdade econômica, a liberdade em relação às leis, poder ir e vir, o direito de expressão. Então, é importante aí, para quem está com dúvida do que é sociedade liberal, fazer, iniciar com essa breve pesquisa sobre sociedade liberal. Então, fica a dica aí, para quem tem, né, para quem gostaria de saber um pouco mais, pesquisar sobre essa terminologia sociedade liberal. E aí, eu deixo, né, uma reflexão. E hoje, nós vivemos numa sociedade liberal? Sim ou não? Tá? Fica no ar aí a pergunta. No caso aqui, nós vamos fazer a pesquisa sobre três filósofos. Um é John Locke, outro, Jeremy Bentham e John Stewart, tá? Então, o objetivo é pesquisar esses filósofos, não só a vida e a obra, quando ele nasceu, quando ele morreu, mas pesquisar um pouco sobre o pensamento deles, sobre essa condição do indivíduo na sociedade liberal. Eles vão discutir, eles vão falar um pouco sobre essas características do ser humano dentro da sociedade liberal, dentro de uma sociedade onde quase tudo pode, né? Então, vamos deixar essa reflexão. Quase tudo pode. Então, a atividade dois está muito voltada à pesquisa e à interpretação do que está sendo pesquisado, ok? Na atividade três, então, são três atividades dentro do nosso roteiro de filosofia, né? Porque, como vocês já sabem, são 15 dias. Então, três atividades para compreendermos a questão do indivíduo. E na atividade três, nós vamos trabalhar dois termos. Um é chamado utilitarismo, que refere-se a um daqueles três filósofos, e o outro é a ideia do network, um termo em inglês que podemos traduzir livremente aí como um trabalho em equipe, né? A junção dos indivíduos. Então, network, né? O trabalho em equipe, o desenvolvimento em equipe aí das atividades. Então, são dois termos que nós podemos pesquisar também para ter uma ideia, uma noção primária, tá? Sobre o contexto histórico. Então, é muito importante isso. E, na sequência, responder as questões de um a cinco. Questão um. Segundo o utilitarismo, para que as ações servem? Então, para entender essa pergunta, né? E poder responder, eu tenho que entender primeiro o que é utilitarismo. Essa é a ideia inicial. Então, fica aí a pesquisa sobre o que é utilitarismo. E aí, na sequência, eu consigo responder. Segundo os utilitaristas, para que as ações servem? Então, ela tem que ter um motivo, né? O próprio nome utilitarismo já nos dá a ideia de útil. Alguma coisa que seja útil para nós. Então, eu preciso ter essa relação da utilidade para que serve alguma coisa, né? Na questão número dois. O que é felicidade para Stuart Mill? E aí, claro, quando você já estiver fazendo a pesquisa sobre esse indivíduo, você já vai conseguir responder essa questão. Então, elas estão interligadas. Então, a pesquisa sobre Stuart Mill já direciona a essa ideia de felicidade para ele. A questão número três. Qual é a concepção de indivíduo que pode ser identificada a partir das considerações de John Locke? Lembra? Por isso que eu pedi anteriormente a pesquisa sobre três filósofos, né? Stuart Mill, John Locke e Bertham. Então, na sequência aqui, você já vai entender que essas três primeiras questões estão ligadas a esses três personagens que antecedem, né? Na número quatro, utilitarismo, utilitarismo, pensado no século XIX, ainda é válido para os dias de hoje? Aí, a sua reflexão, né? O seu pensamento sobre essa vertente, né? Esse ramo da filosofia. Então, utilitarismo ainda usamos hoje? Dê algum exemplo. O importante é essa questão do exemplo para fixar a compreensão. E a número cinco. O network pode ser considerado uma forma de utilitarismo? O seu é segundo, né? Continuando, pessoal. O network pode ser considerado uma forma de utilitarismo? Sim ou não? E como? Justifique sua resposta utilizando como referência um dos filósofos pesquisados. Então, você vai observar aí um dos três filósofos pesquisados e vai colocar ele como referência, né? Dessa ideia. Por que o network pode ou não ser considerado uma forma de utilitarismo? Tá joia, pessoal? Bom trabalho! E desenvolvam o melhor possível esse roteiro para entender a ideia de individualismo. E, por conta, é essa ideia. É... Eu... Eu... Obrigado.